E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Fagner do canal de Top Games, trazendo mais um vídeo para o canal, beleza? Bom galera, trazendo aqui mais um vídeo aí de World War Hero e vamos ver aqui galera qual a arma aí que nós vamos fazer a gravação. Eu acabei ganhando aqui galera, um peito de aluguel, baú de aluguel, sei lá, só de arma lendária. Então vamos ver qual dessas armas lendárias a gente vai acabar usando aqui, beleza? E vamos ver, e veio a Thompson lendária, vamos ver aqui o que vai dar para fazer com essa arma delícia aqui. E vamos ver se a gente vai pegar alguma arma aqui nesse baúzinho aqui, e veio o crédito. Tomar na jabiraca. Ah, malidade, bora lá. Vamos pegar a Thompson aqui, já vamos botar aqui no kit aqui, vamos ver o que vai dar para fazer com essa coisa linda velho. Cadê, cadê, cadê? Cadê tudo, Elicinha? Thompson. Vem em mim. M, ué, que que foi ali? MP44, eu tenho ela, espera aí, deixa eu ver aqui. Não, 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 até nem acredito, eu não vi isso aqui. Ah, é alugada por um dia, velho. Ah, tomar na jabiraca. Bom, vamos fazer a gravação com a Thompson aqui, e vamos ver o que vai dar para fazer. Bora aqui. Ah, como ela é uma arma de curta, curta alcance aí, vamos ter que sair ruxando que nem louco aqui. E bora lá. Vou ter que deixar a minha mozinha lendária de lado aqui, minha delícia. Mas uma Thompson lendária é Thompson lendária, né, velho. Então bora lá, vamos para cima, vamos ver o que vai dar para fazer, velho. Cara, essa arma aqui é muito linda, velho. Mas a mais linda ainda que eu acho, eu quero fazer a gravação com ela, é com a PPSH41. Cara, a skin dela aí é sem palavras, é muito delícia, é muito top. Cê é louco, mano. Vamos aqui em Stalingrade. Só para avisar, a gente vai estar aumentando o espaço do clã de top aí. Acredito que mais tardar a segunda-feira. Peguei por um dia também o aluguel da Thompson aqui, tá bom. Vamos trocar a arma aqui já. Ih, vamos de Thompson. Olha essa coisa linda, velho. Que coisa lindona. Ih... Toma! Cara, cê é louco, mano. Matou muito rápido, viado. Cara, muito boa, mano. Vamos ver. Vamos ver, vamos para cima. Aqui tem dois, então vamos vir aqui. Ih... Aff, velho. O cara me pegou aqui de MP40, velho. E vai roubar minha arma. Tenho certeza que vai roubar minha arma. O que que eu falei? Pegou minha mozinha, velho. Cara, por que que eu não troquei a mozinha e não botei um anticrédito? Isso aí vai me dar dor de cabeça. O cara tá pra lá. Sem dúvida, se ele tiver com a mozinha, ele vai me levar, velho. Ó. Tá vindo aqui por baixo. Ó. Toma, viado. Não vai dar tempo de tu mirar aí, velho. Não, 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 velho. Não, velho. Toma, toma, toma. E levei, velho. Dupla abaixo. Boa, mano. Arma boa do capiroto, cara. Ah, meu Thompson. Muito delícia, mano. Ah, velho. Eu tô amando fazer essa série aqui, cara. Tô amando na boa mesmo, na moral. Lá. Vamos pegar de longe pra ver se vai matar. Na bunda, na bunda, na bunda, na bunda, na bunda, na bunda. Boa, velho. Levamos, mano. Levando. Cara, arma muito boa, mano. Vamos aqui por baixo. Eita. Não, já levaram, cara. Tinha uma ali, mas já levaram. Toma aqui por baixo aqui. Parece alguém, meu filho. Parece. Vamos ver o barulhinho da... Cara, até o barulhinho da Thompson é muito delícia, velho. Aqui não tem ninguém aqui em cima. Lá é no meu time. Não. Vamos ver. Aqui sempre aparece um lazarento aqui, velho. Correndo. Lugar que ele... Aqui, ó. Lá em cima. Olha só. Não. Tá zoando com a minha boca, com a minha cara, né, viado? Ó, toma. Toma, toma, toma. Toma, ó. Headshot, viado. Que é tentar me pegar de... Não, aí sim, né, velho. Vamos se respeitar, né, o lazarento. Onde eles dão um respawn é aqui, velho. Então vamos esperar alguém dar um respawn aqui. Já pra sair... Catucando e catucando, velho. O cara vindo querendo pegar de faca, mano. Não, ô, velho. Vamos ter um pouquinho mais de respeito aí, velho. De faca não, porque lá nem dá pra chamar de faca. Lá é uma pá, velho. Agora, o que que deu na cabeça dos desenvolvedores? Botar uma pá como faca aí. Bom, isso é um mistério aí que um dia ainda pode ser que seja descoberto aí. Mas por enquanto aí ninguém sabe pra que que serve essa porra, sapó, velho. Sem contar que ela tem que dar 50 mil pra azada pra poder matar, né, velho. Olha, palhaçada, ó. Cadê, cadê, cadê? Tu levou ou não? Não, não levou. Não levou, deixa pra mim e sai de perto aí. Aqui não dá pra entrar. Entrou mais uma landra aqui. Vai por aí que eu vou por aqui. Lá ele, lá. Toma, viado. Toma, viado. Toma. Toma, viado. Ih, levei, mano, levei. Olha que o cara me deu um tiro aqui de... Aquele bagulho que destrói tanque, velho. Pra te ver... Pra vocês verem aí a loucura dos caras pra poder levar aqui, mano. Que loucura, mano. Vamos por baixo. Não, vamos por aqui. Já tem um camperando aqui já, um lazarento. Cara, eu jogo com a minha mozinha aí. Eu não consigo ficar parado, velho, ficar camperando. Eu vou pra cima. Toma, viado. Toma, viado. Você veio? Claro que tem que levar. Capaz que não. Vamos aqui por cima que eu vou pegar pela... Pá, velho. Cara de mozinho mais quatro, mano. Esse aqui injetou dinheiro. Não, e com mira e um pente. Mais pente, velho. O cara injetou um dinheiro legal no game aqui, mano. Não vou poder dar a cara que esse aqui o cara vai me levar, velho. Cara, mozinho lendário é mais quatro, velho. Não tem. Um tiro já era. Eu não tenho colete sniper. Eu não tenho nada. Tem que contar aquele lazarento com certeza, velho. Com certeza deve estar lá com um colete de sniper que absorve dois de dano e o Jabba quatro. Vamos ir aqui se esgueirando aqui por cima aqui, ó. Aqui vamos fazer um duplo. Não, velho. Agora acabou, mano. Pena, deixa eu pegar um duplo aqui, velho. Bom, vamos ver o que deu pra fazer aqui com essa delícia aqui. E só morte dupla. Faltou um pouquinho pra ter um triplo aí, mas tá de boa. E bora, ganhei um copo de batalha. Vamos ver. Eu quero ver a pontuação, velho. Vamos, 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 vamos. Fiz sete barra quatro aí com a Thompson, velho. Como vocês viram, a cadência dela é muito boa. Ela mata rápido pra caramba demais. Fiz uma assistência só. Por incrível que pareça, foi só uma assistência que eu fiz, velho. E olha, sem palavras, uma assistência só. Tá evoluindo, tá evoluindo. E... É uma arma muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Mais cinco minutinhos. Vamos fazer mais uma ronda com ela aqui. Vamos ver aqui. Aqui, com certeza, o cara da Mozinha, ó. Toma, viado, toma, viado, toma, viado, toma, viado. Ó, mata muito rápido. Sem dúvida, ela mata rápido mesmo. Ó, onde é que tem? Ó, o cara de Mozinha, cara, mais quatro, cara. Esse lazarento aqui vai me incomodar demais, velho. Ele vai ficar só na camperação aqui. E não vou conseguir pegar e chegar perto do T. Porque a Thompson é uma arma pra curta distância. Então, vocês já viram já, né, velho. Mas, vamos tentar ir pra cima aqui. Ó. Cara, como ele tá lá naquele... Lá em cima daquele bagulho, lá naquele lado. Eu vou tentar fazer toda a volta. Olha só. Toda a volta. Pra poder pegar ele pelas costas aqui. Vai ter que ser o único jeito aqui pra poder pegar esse lazarento. Ó. Já tomou... Tomou strike lá um brother meu. Ó. Toma. Levei. Toma, viado, toma. Levei duplo. Boa, mano. Boa, velho. Mais um, mais, mais, mais. Ó, velho. Cara, aquele lazarento tá incomodando demais, mano. Com aquela mozinha, cara. É só ele que tá fazendo kill por outro time. Vocês podem ter certeza disso, velho. E o meu time não adianta, velho. Eles tão indo pra cima e não... Eles não tão sabendo ir se... Se escondendo, velho. Vamos tomar uma ruim aqui, ó. Aqui, essa partinha aqui, ó. O Japé aqui já é ruim pra mim. Eu posso tomar uma no crânio aqui, ó. A mozinha dele tá levando com um tiro, velho. Com um tiro só. Ó. Toma. Aqui, ó. Não tá de mozinha? Toma, viado. Toma, ó. Pode vir de mozinha que aqui tem estratégia, mano. Aqui não é só... Só berreiro, não. Ufa. Como é que eu posso fazer pra subir aqui, velho? Não quer subir. Bom, não quer subir. Então vamos pra cá. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Ih, 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 ih. Toma, velho. Tira o longo, mano. Boa, velho. Olha a distância que eu peguei com essa... Com essa delícia, mano. Cê é louco, viado. Toma, toma, toma. Vamos levar mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. E... Boa, viado. Boa, mano. Boa. Levamos, cara. Levamos, cara. Vamos por aqui por dentro. Cara, eu tô mitando com essa delícia, mano. Vamos recarregar. Ela recarrega rápido também. Isso aí ajuda muito aqui. Ah, aqui já era pra mim. E... Não, velho. Aqui eu saquei não ia dar tempo de levar mesmo. Ah, 6 barra 3 tô levando aqui, tô fazendo aqui. Tá muito bom. Pra um cara que tá de mozinho, mais 4 do outro lado lá, mano. Com mira e o diabo a 4. Olha, tá bom demais, velho. Tá bom demais. Vamos aqui por dentro aqui. Como eu falei. Cara, se tiver alguém de sniper no outro time, vocês tem que fazer isso aqui que eu tô fazendo. Ó. Sai do foco do campo aberto e vai ruxar por dentro. Ó. Tem um já, eu não vou levar ele. Cara, o cara da mozinho, velho. Cara, que louco mais lazarento, velho. E ele é esperto, velho. Ele tá pegando só a parte ali que tem toda a visão do mapa aqui. Então, ó. Tem um. Pega aqui. Cadê? Cadê o viado? Tava aqui dentro, aqui não tá mais. Corre, velho. Cara, não sei se vai dar tempo de eu chegar aqui dentro pra pegar ele. Cadê, cadê, cadê? Cadê o lazarento, velho? Agora o lazarento sumiu daqui, mano. Tá lá em cima. Que bosta, velho. Vamos tentar subir lá pra cima, né. Vamos ir atrás aqui, velho. Vamos por cima aqui. Tô seguindo só o risco vermelho ali. Bom, como já tá perdido mesmo aqui. O meu foco aqui é só não ficar negativo. Toma. Toma, 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 lazarento. Toma, 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 toma. Errou o tiro, cara. Ele tinha pegado a... A mozinha do cara aqui. Mas consegui pegar e... Cara, o time todo de atrás, velho. Pra que isso aí, mano? Não adianta. O time tá noob demais. Cadê, cadê, cadê? Aparece alguém aqui? Aqui onde eu tô já é perigoso de tomar um tirambaço aqui. Vão cair. Azar do boleiro. Ó, bem na hora que chegou a turma lá, eu saí fora. Pra vocês verem aí que eu tô usando a estratégia aqui mesmo. Aqui não... Não tô... Correndo que nem um louco aí. Acabou a ronda. Vamos ver o que deu pra fazer aqui. Segunda ronda aí, como vocês viram. Cara de mozinho do outro lado levando geral. Tenho certeza que o cara aqui ficou... Porra. Puta positivo aqui. Porque... Não tem, velho. Uma mozinha mais quatro, cara. É só um tiro. A minha mozinha tem que dar dois tiros pra poder levar, velho. Fiquei sete barra quatro, mano. Olha só. O cara que tava de mozinha, esse tal de rico aqui. O cara ficou dezesseis barra dois, velho. As únicas duas vezes que ele morreu, fui eu que levei ainda, velho. Fui eu que levei. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Larga o dedão do gostei e enche de like aí. Porque, olha... Porra, velho. Essa série aqui tá muito top aqui. E eu tô curtindo demais gravar ela. E... Vocês dando like no vídeo aí vai tá ajudando na divulgação do canal aí. No crescimento aí, beleza? E também, galera. Se não for inscrito aí, se inscreva. E não esqueça de conferir os parceiros do canal aí. Tem o canal aí do Arab Memes. É um canal muito top. Esse jogo é Modern Strike aí. É só memes aí. Muito top aí. Estilo South America Memes. Então, tá valendo a pena demais. Tem o canal aí do Black Coringa também, galera. Um canal aí. Muito aí, ó. Bom, fodástico demais. O cara joga muito mesmo. E traz várias dicas aí. Então, tá valendo a pena demais. E o canal aí, galera. Do Vitinho. O canal do Vitinho aí. É um canal bem variado aí. É um parceiro novo aí. Porra, velho. O cara tá quase chegando a 3 mil inscritos. Então, bora dar uma força e vamos dar uma ajuda no canal do mano aí, beleza? Bom, galera. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de encher de like, como já falei. Então, chega de enrolar. E... Valeu! Tchau! Tchau. 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 Tchau.